Mais um adversário de independência do Brasil. O Brasil está num processo político eleitoral onde o povo brasileiro, mais uma vez, irá às urnas para definir o seu maior líder. O nosso futuro presidente. E a gente vê os reclames pelo Brasil afora, com relação principalmente à questão econômica que o país passa nesse momento. Um Brasil rico, um povo ordeiro, trabalhador e sempre com a esperança cheia em seus corações. Dizer que hoje, amanhã, estaremos fazendo mais um aniversário de independência. Mas, infelizmente, pela questão política, a nossa independência ainda não é por completa, apesar de termos um país riquíssimo em reservas naturais, o maior reservatório aquífero, tanto na superfície terrestre quanto na subterrânea, como é só o freático, aonde não se tem dúvida nenhuma que o maior problema desse século agora que estamos vivendo é o problema da água. Um país que tem a condição de ter produção de energia autossustentável, a exemplo da energia solar e a energia eólica, mas, mesmo assim, ainda se insiste nesse Brasil, nesse país, a construir usinas hidrelétricas nos rios aonde estão a míngua de necessidades da sua recuperação, tanto das suas margens, das matas ciliares, dos leitos dos rios, e das nascentes que nós tanto, de alguma forma, depredamos com as ações do homem. A destinação final de lixo ainda é uma solução que não foi encontrada pelos nossos governantes e todas elas empurradas para que os municípios possam resolvê-la como se não fosse problema de todos. Dizer que a verdadeira independência do Brasil está em cada um de nós e colocarmos a nossa cidadania em prova, buscar escolher os nossos representantes, escolher aquelas pessoas que vocês, cada um de vocês, possam afimitar, que pesquisem na internet as plataformas dos nossos futuros, dos nossos atuais candidatos e do futuro presidente do Brasil. Eu vejo com muita tristeza, e isso movendo jovens, que aqui eu estou vendo muito, muitos jovens aqui presentes, que querem realmente participar ativamente desse processo político eleitoral. Pesquisem sobre os candidatos. Enxerguem neles a possibilidade de mudarmos o país e passarmos uma grande borracha e mudarmos o Brasil a limpo e mudarmos para que o Brasil possa seguir em frente, crescendo, se desenvolvendo, tratando os nossos filhos da forma como ele tanto merece. Não se pode ter tanta desigualdade social pelo Brasil afora. Não se entende tanto a violência que o ser humano impõe ao seu próximo, como tivemos aqui por esses dias, um assassinato terrível, que não se faz nem com o animal, quanto mais com o ser humano. Isso nos entristece. Isso nos dá, às vezes, um desânimo tamanho. Mas eu acredito no povo brasileiro. Acredito, acima de tudo, na força à vontade de cada brasileirinho, de cada brasileira e de cada brasileiro. E sempre acreditar que o futuro será bem melhor, e para isso trabalha todos os dias para alcançar essas metas. E fico muito contente de viver aqui nessa sociedade, de poder dar a nossa pequena colaboração para o município crescer e desenvolver. E dizer, mais uma vez, a cada um de todos, Brasil independente é o Brasil que queremos, é o Brasil que acreditamos. E a independência do Brasil, ela definitivamente vai acontecer quando nós juntarmos forças e colocarmos no poder verdadeiros homens de bem. E não tenho dúvida, será o maior país do mundo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe Beneto. Que Deus abençoe Alagoas. E que Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço a todos. O que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.